Eu sou a avó. Eu sou a Tita. Nós somos de Brusque, com muito orgulho. Uma cidade bem gostosa, bem boa. Nascemos aqui. Queremos morrer aqui. É. E um beijo para todo mundo que está assistindo nós. Está seguindo nós. Seguindo nós, tá bom? Um beijo para todo mundo. Um beijo. Beijo.